Acorda menina, volta a viver. Você ainda não percebeu que ele não te quer? É dura a verdade, é, mas a gente precisa encarar isso. Ele só tá brincando com seus sentimentos. Ele te envolveu de uma forma que você não se permite enxergar que você e ele não vai rolar, não vai dar certo. E quando é assim, o primeiro passo pra você esquecer e seguir em frente é a aceitação. Encare o sofrimento de frente.